Cidadão dos Céus, quantas injustiças e quantas dores sofreste, Mestre amado, a fim de trazeres a salvação a este mundo ingrato e profano, imerecedor de teus favores. Tua bondade, compaixão e misericórdia suplantam e confundem as mentes mais evoluídas, quando olhas para o coração dos homens e resolves ali depositar todas as riquezas do teu grande e sublime amor. Tudo o que enfrentaste, tudo o que passaste por causa de uma sociedade materialista e corrupta foge completamente ao entendimento humano, porém encaixa-se perfeitamente nos mais estreitos laços do perdão e da caridade. Indo por este raciocínio celestial, compreendemos o porquê das dores, o porquê dos sofrimentos e o porquê de teres enfrentado e suportado tantas injúrias e calúnias. É porque o amor de Deus existe e não quer que seus filhos se percam em caminhos de morte e miséria, mas arrependidos e reconciliados tenham um encontro com Jesus nos ares e vivam por toda a eternidade na cidade que já está preparada, a Jerusalém celestial, mansão de amor, mansão de paz, herança aos que não negarem ao Pai, nem ao Filho e nem ao Espírito Santo. Como não amarte meu Salvador e não acreditar a Ti honras e glórias por tão grande favor que a mim também fizeste? Estava eu preso no castelo de Satanás, cumprindo as vontades carnais que ele colocava em minha mente e coração e, consequentemente, ficando cada vez mais próximo da sepultura eterna que, ansiosa, me esperava com sua boca escancarada. Porém, de repente, cumprindo o Criador a sua promessa, o verbo se faz carne, habita entre nós e cumprindo belíssima missão da própria vida no madeiro da cruz por nós pecadores. E assim, a exemplo dos que nele crerão, sou libertado de minha prisão, mortifico os meus membros e, ao invés de descer à sepultura numa morte protagonizada e iminente, passo a aguardar o dia glorioso em que, junto da Igreja de Cristo, entrarei nos céus. Te amo, meu Jesus, meu Intercessor junto a Deus. Te agradeço pela esperança na vida eterna nos céus, que de Ti recebi ao escreveres meu nome no Livro da Vida, derramando no Calvário o Teu sangue precioso, imaculado e redentor. Te agradeço também porque fizeste de mim um vencedor, ensinando-me, através de Tua vida, que desistir não é o caminho e nem a solução diante das dificuldades. Mas sim acreditar, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, e sim para Deus e a Santa Palavra, que são o alvo de toda a perfeição. E para encerrar estas minhas linhas de gratidão, Te digo, ó Pastor fiel, Te amo e Te honrarei por toda a minha vida, porque Tu és bom e porque fizeste de mim, mesmo sem qualquer tipo de merecimento, um cidadão dos céus. Glória ao Teu santo e admirável nome, ó Cordeiro, que tiras o pecado do mundo. Glória ao Teu santo e admirável nome, ó Cordeiro, que tiras o pecado do mundo. Glória ao Teu santo e admirável nome, ó Cordeiro, que tiras o pecado do mundo.